Gente, olha isso! Ela tá gravando um vídeo com eles, só que ela não sabe que eles é do mal. Fala aí, pessoal! Meu nome é Lucas Elbert e, galera, imagina você indo numa loja de brinquedos e aí você descobre que a Mom Long Legs tá lá dentro. Gente, pra quem não sabe, essa daqui é a Mom Long Legs. Sim, gente, ela faz parte daquele jogo lá do Pop Playtime e, gente, sério, é muito bizarra. E uma menina, galera, nos Estados Unidos, encontrou ela dentro de uma loja, gente. Sim, e hoje a gente vai estar reagindo a esse vídeo. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo porque eu não assisti ainda, então a gente vai ver juntos o que vai acontecer, como será que é a cara dela na vida real, gente. Então hoje a gente vai estar descobrindo juntos. Se você é novo aqui no canal, já aperta aí pra se inscrever, deixa o seu like no início do vídeo e bora lá, galera. Ó, eu já até tô aqui com o meu notebook aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Pera aí. Ó, olha isso, gente. Agora que eu acabei de... Olha isso, galera! Agora que eu acabei de perceber, gente. Gente, o Hug Wug e a Mom Long Legs tá lá atrás. E ela não percebeu, gente! Ela não percebeu, galera. Pera aí, deixa eu me arrumar. Nossa, pera aí. Gente, ela não percebeu que ele está lá atrás, galera. Olha lá ele, gente. Nossa, que bizarro, galera. Gente, olha eles lá atrás, galera. Eu vou dar play no vídeo, vamos ver. Ó, ela entrou dentro da loja de brinquedos. Só que aí, gente, ela não percebeu que o Hug Wug e a Mom Long Legs tá lá atrás, gente. Nossa, galera, que bizarro, gente. Ó, ela entrou. Ai, gente. Ele se mexeu! Galera, vocês viram isso? Ele se mexeu. Olha a cara dele e olha a cara dela, gente. Nossa, é muito bizarro, gente. Tá, ela entrou. Tem o Super Mario ali. Vamos ver, gente. Ela tá andando pela loja de brinquedos. Gente, o que é isso? Por que não tem ninguém dentro dessa loja de brinquedos? Se eu entro dentro de uma loja de brinquedos e não tem ninguém lá dentro, eu não fico lá não, gente. Porque, assim, eu não sei se vocês aí também imaginam isso. Mas imagina você tá andando lá e, de repente, um boneco ou uma boneca dá tchau pra você. Sério, seria muito bizarro, gente. Eu tenho medo, então eu não teria coragem de andar sozinho dentro de uma loja de brinquedos. Vai saber se algum boneco lá dentro sai correndo atrás da gente. Seria muito bizarro. Ó, ela tá dentro da loja. Eu acho que ela tá procurando algum brinquedo, alguma coisa. Será que ela já tava indo atrás da Mommy Long Leg? Gente, eu acho que não, galera. Vamos ver. Olha eles lá, gente. Eles estavam lá atrás. Gente, eles estavam lá fora e agora eles já estão aqui dentro, galera. Ó, e ela tá... Olha pra trás, menina. Gente, ela não olha pra trás. Ela fica andando, olhando só pra cima. Tá, ela achou... Que boneca é aquela ali, gente? Peraí, deixa eu voltar. Ó, gente. Ela escolheu uma boneca. Mas qual boneca que é? Olha isso, galera. Gente, que estranho. Caraca, galera. Olha isso, gente. E ela não percebeu ainda. Não é possível, gente. Ela só fica andando, olhando pra cima. Que bizarro, gente. Ó, eu vou dar play de novo. Olha o jeito da Mommy Long Legs, gente. Olha o jeito que ela tá... Ela tá olhando diretamente pra ela, galera. E olha o Huggy Wuggy. É o pior, gente. Olha o tamanho da boca dele. Vamos ver, galera. Ai, eu tô com medo. E, gente, ela não percebeu ainda. Ela não percebeu. Tipo, ela chegou perto da Mommy... Tá, e agora? O que ela vai fazer? Vai correr? Vai gritar? Não, parece que ela vai ficar só olhando, gente. Olha isso. Ela ficou olhando só. O que você tá fazendo? Sai daí de dentro. Sai daí de dentro. Gente, ela falou assim... Isso são apenas manequins. Sério. Sério. Olha só. Gente, olha só isso. Sério. Eu jamais confundiria isso com manequim, gente. Não parece um manequim. Pra quem não sabe qual era o manequim, é aqueles... Isso daqui, gente, que fica as roupas. E, gente, não parece um manequim. Olha isso. Tá. O que que é? Eu acho que ela achou um boneco do Huggy Wuggy, gente. Pera aí. Vamos ver, galera. Não, gente. É a mão. Aquela mão eletrônica que faz. Ué, que vai lá longe. Gente, será que existe essa mão pra vender? Podia existir. Se existisse, eu teria a coragem de comprar, galera. Vamos ver, gente. Tá. Ela achou uma mão. O que que ela tá fazendo? Ela falou estranho. Ah, tá. Jura que você acha que é estranho? Jura? Ó, gente. Ó. Olha pra trás. Olha pra trás. Ela... Eu vou gravar... Gente, ela falou que vai gravar um vídeo. Ela tá gravando um vídeo com eles, achando que eles tão brincando. Olha isso, galera. Gente, olha isso. Ela tá gravando um vídeo com eles, só que ela não sabe que eles é do mal, gente. Não acredito nisso. Não acredito no que que eu tô vendo, galera. Não acredito. Eu acho que agora ela percebeu, gente. Ela perguntou, vocês viram ele se mexer? Agora que ela foi perceber, gente. Que eles não... Que eles não são apenas manequins. São de verdade. O que que tá acontecendo? Olha o que que ela acabou de achar, gente. Olha isso, galera. Ela achou a Mon Long Legs, gente. Só que ela aqui é um brinquedo mesmo. Aqui ela tá na vida real e aqui ela é o brinquedo. Gente, olha o Huggy Wuggy ali. Nossa, gente. Vamos continuar, gente. Vamos ver. Tá, ela pegou. Gente, será que também tem pra vender a Mon Long Legs? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Quanto será que é, gente? Deixa eu pesquisar. Mon Long Legs Brinquedo. Será que tem pra vender, galera? O que que vocês acham? Eu compro? Comentem nos comentários se eu devo comprar assim ou não. Tem, gente. Tem pra vender, galera. Vamos ver quantos que é, galera. Deixa eu ver. Tá carregando. Gente, não é caro não, galera. 63 reais, gente. Eu vou comprar. O que que vocês acham? Comentem nos comentários se vocês querem que eu compre. Pego aqui, gente, ó. Porque aí, galera, eu faço um box aqui no canal. Mas já pensou, galera, se eu compro e ela vem, sei lá, com alguma coisa, algum espírito, gente? Eu tô com medo, gente. Tá, ali tá ela, ó. Ela pegou a boneca. Deixa eu arrumar aqui, gente. Pronto, galera. O que que ela tá fazendo? O que que ela tava fazendo, gente? O que que é isso? Tem um homem com uma máscara, gente. Olha a cara dele, galera. Parece que ele tá usando uma máscara. Nossa, olha a cara dele. Que bizarro. Ele perguntou, você precisa de ajuda com alguma coisa? Mas ele não tem cara que é dono ou alguma coisa da loja, gente. Olha isso. O que que ela falou? Estou procurando por alguma coisa para o meu amigo. Mas eu estou bem por agora. Vamos ver, gente. Ele falou, ok. Eu estarei cuidando de você, caso você precise de algo. Como assim, gente? Ele saiu, gente. Que bizarro. Gente, se chega alguém em mim e fala isso e eu tô dentro de uma loja, a primeira coisa que eu faço é sair correndo o mais rápido possível. Ó, ela tá escolhendo os brinquedos. Começou a cantar sozinho, gente. Ó, eu vou erguer o volume para vocês verem, galera. Começou a cantar sozinho, ó. Acabou, gente. Mas espera aí. Olha só isso, gente. Ele apareceu lá atrás, galera. Olha isso, gente. Ele vai aparecer lá atrás, galera. Ó, 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 gente. Olha ele ali. Galera, vocês viram isso? Que bizarro, gente. Será que, gente, eles realmente existem na vida real? Comentem nos comentários o que vocês acham. Eu acho que não, gente. Mas que esse vídeo foi bizarro. Foi, galera. E comentem também se vocês querem que eu compre aquele brinquedo da Mom Long Legs, gente. Se a pessoa chega aqui e, sei lá, tem algum espírito. Ou, sei lá, ela se mexe sozinha. Seria muito bizarro, galera. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Corre, vai lá assistir esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Pô.